Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e forças e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres como você Me levam sempre aonde querem Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão Mãos espertos perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher Seus dentes e seu sorriso Mastigam meu corpo e juízo Devoram os meus sentidos Eu já não me importo com isso Então são mãos e braços Beijos e abraços Pé e barriga e seus laços São armadilhas e eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu sempre tão espertos Perto de uma mulher São só garotos São só garotos Perto de uma mulher São só garotos Perto de uma mulher Valeu! Valeu!